Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição aqui no Sobrevivendo na Turquia. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Mais uma vez com a Karen, a Karen Aranha brasileira, atualmente em Campinas, São Paulo, que luta desesperadamente pelo retorno do filho Adam, de quatro anos, que foi levado pelo pai, o egípcio Ahmed Faís, em setembro de 2022, de São Paulo para o Cairo, no Egito, sem autorização da Karen, a mãe. A criança permanece no Egito desde então com o pai, que se recusa a voltar por menor para o Brasil. Infelizmente, o Egito não é signatário da Convenção de Aya, um tratado internacional que obrigaria o pai a retornar a criança à sua residência permanente, que no caso é no Brasil. Então hoje a gente vai falar com a Karen mais uma vez, a princípio conversamos com ela sim, que ele foi para o Egito, que o filho e o ex-marido foram para o Egito. Ela ainda estava um pouco desnorteada, né, Karen? Deve estar mais ainda agora. Como você está? Eu acho que... Oi, Dani. Prazer grande demais você ter dado essa oportunidade para a gente colocar em dia as pessoas, né, que seguem você, que me procuram e é uma oportunidade de espaço para a gente divulgar o caso do Adam. Eu acho que é meio ao contrário. Eu acho que naquela época eu estava muito mais desnorteada, né, porque eu acabei perdendo a minha família, né, porque até o último momento, como eu te disse, ele me falou que ia me buscar no aeroporto, né, então eu falo que eu perdi a minha família, além de outras coisas que aconteceram. Então hoje eu tenho acompanhamento de psicóloga. Quero muito agradecer as meninas do Revibra, que me arrumaram uma psicóloga maravilhosa, que é a doutora Aline, e é presencial, ela faz às vezes online, quando eu não tenho dinheiro de Uber para ir, mas as meninas do Revibra foram muito legais e eu tenho acompanhamento psicológico. Elas são maravilhosas e elas entendem muito bem do assunto. E na cartilha do Revibra é vitória certa, viu? É. Elas me dão muito apoio nisso. Explica pra gente, Karen, pra quem está acompanhando a primeira vez, como o pai conseguiu sair do Brasil sem a sua autorização? Então, a gente estava achando que era por aeroporto, né, tinha passado por Guarulhos e não. Passou-se um mês e pouco, eu tive uma reunião, né, depois daquela época, e uma reunião com o chefe dos aeroportos, ele veio de Brasília para conversar comigo e com o meu advogado da época. A gente conversou e ele falou, eu fiz uma varredura em todos os aeroportos. E criança é uma coisa que a gente tem muito cuidado. Então, o que aconteceu? Ele não saiu para o aeroporto nenhum, ele saiu por terra, por Ponte da Amizade e da Ponte da Amizade. Ele entrou no Paraguai, pegou o passaporte americano do meu filho e foi para Madri, tá? De Madri, ele fez conexão lá e no dia 23 de setembro de 2022 foi o dia que ele entrou no Egito. Essa é a varredura da Interpol. Então, ele não saiu por Guarulhos, pela Viera, que seria mais difícil. Ele teria que ter o formulário de autorização para a viagem do Lenovo, que no caso não foi exigido na fronteira, lá no Paraguai. Então, aí ele falou que lá no Paraguai é bem complicado ter uma fiscalização maior, ou seja, ele pode até ter passado de carro e abaixado a criança, você paga para alguém e passa, é muito mais vulnerável, né? E assim, mais duas mães vieram falar comigo que a mesma coisa aconteceu. O pai saiu pela Ponte da Amizade, porque ali a fiscalização é muito fraca, ele foi bem assim direto comigo e falou, olha, ali é complicado de ter fiscalização. E você desconfiava, Karen? Porque você, onde estava quando isso aconteceu? Você estava no Brasil? Eu cheguei no dia 20, né? A última saída dele do meu prédio foi do dia 19, né? Pela câmera. E aí na quarta-feira, isso eu cheguei na terça, né? Aí o pesadelo começou, aí na quarta-noite ele me mandou uma mensagem que já estaria no Egito. E onde você estava? Para quem não lembra do caso. Estava aqui em Campinas já, né? Eu cheguei no dia 20 de setembro. Eu estava na Inglaterra. Ah, você estava na Inglaterra. Estava passeio, trabalho? Não, estava fazendo faxina, fazendo cleaner, né? Juntando dinheiro para gente, mandando dinheiro e ainda me sustentando, né? Quanto tempo você ficou lá na Inglaterra? Deu quase dez meses. Então, ele sabia, né? O dia que eu ia chegar e aí aconteceu isso. Foi bem um dia antes mesmo, né? Aí quando ele mandou a mensagem para mim que ele estaria no Egito, na realidade, ele ainda estava aqui no Brasil. O erro foi do pedido, porque quando você fala aí na delegacia, já poderia ter bloqueado os aeroportos, mas o juiz demorou quatro dias para mandar bloquear aeroportos, ficar de olho em fronteira e tal. Então, ele conseguiu passar nesse tempo. Você fez o Bel rapidinho, assim, que ele não estava aí mais. E eles procuraram por ele, mas ele estava aí ainda? Estava. Eu acredito que ele estava descendo para o sul, né? Para poder sair. Porque se ele chegou no Egito, nas pesta, então ele deve ter passado na quarta e aí faz conexão em Madri, não sei quanto tempo de conexão foi, mas que a Interpol não deu todo esse tempo. O interessante é que em Madri também nada, né? Ele passou tranquilo com a criança em Madri. É. Com o passaporte americano mais fácil. somente com o pai. É, mas existem tratados internacionais, tá? E a AIA, né? Existem tratados internacionais para isso mesmo, para proteção de quem? Do menor, né? Para começar. Bom, já passou, já foi, está lá no Egito agora. Mas antes da gente chegar à situação atual, eu queria saber como você está, como foram esses nove meses? Você tem bastante contato com o Adem? Você fala com ele todos os dias? Não, não. Contato é zero. Desde quando aconteceu. Contato zero. É. A embaixada conseguiu um contato, foi uma foto de um shopping, né? No Heliópolis ali, que é perto da casa dele. E ele me mandou uma foto dele, beijando a boca até do lado, né? Fiquei um pouco chateada em ver a foto, sim. Acreditava que vi meu filho com um excesso de peso, né? Bem grande, assim, do que ele tava. Mas ele tá lá, tá vivo. Eu falo que eu vivo um luto de filho vivo porque eu não tenho contato, eu não ouço mais a voz, a gente não brinca mais. Então, é muito difícil para uma mãe ficar tanto tempo assim sem ter notícia, né? Ele te explicou por que ele fez isso, Karen? Por que você não pode ter contato com a criança? Porque eu acho que o que ele explica é que a criança tá sendo bem cuidada, ele tá dando perspectivas de uma vida melhor para a criança. O assunto dele é esse. Mas por que ele tá o contato com você? Eu pensei que você falava com seu filho todos os dias. Não, eu não tenho contato zero com o Adam. A luta é trazer o Adam de volta, né? E agora, hoje, eu tô muito mais confiante em relação a isso. Hoje eu tenho muito mais apoio de muitas mães e de outras pessoas também. Depois que eu troquei de advogada, doutora Vanessa Andres, eu vi o caso andar, eu vi uma pessoa maravilhosa que abraçou a causa mesmo de trazer o Adam. Então, eu acredito muito que ele vai voltar em breve, sim. Acredito mesmo de verdade. Você tenta falar com ele, com o Armed? Fala, deixa eu falar com ele para ver como tá meu filho. Então, ontem mesmo eu mandei o e-mail, né? Porque, assim, nem todos os dias a gente tá bem, né? Tem dias que eu não quero sair da cama e eu fico vivendo de lembranças, né? Eu agradeço por ter essas lembranças no meu celular, mas ontem tem dias que bate o desespero e eu mando o e-mail para ele, mas ele não responde. Você não consegue um contato direto, Karen, com ele pelo WhatsApp? Nada. Vocês não marcam nenhuma visita? Toda sexta eu falo com ele, então? Você não tem um acordo com ele? Não, não tenho um acordo. Ele simplesmente fez essa crueldade toda, né? Porque eu acho que isso é um ato cruel. E eu também tenho uma frase que eu li que é muito para mim. A alegria nenhuma é realizada quanto se há um rio de lágrimas de outra pessoa. Então, ele fez uma crueldade muito grande e a gente sabe que um dia a gente paga, né? Você sonhou que você estaria passando por isso hoje? Você tinha algum indicativo que ele faria isso? Ele deixava alguma coisa no ar, que ele ia sumir com essa criança um dia, numa briga, por exemplo, um dia de briga? Eu vou pegar o menino e vou para o Egito, hein? Se você não parar, sabe? Briga de casal. Tinha alguma suspeita da sua parte? Você estaria nessa posição hoje com o filho abduzido? Não, ele era muito dissimulado. Eu tive um sonho, né? Para quem acredita em sinais, eu tive um sonho 15 dias antes de eu viajar que eu tinha perdido nada. Era um sinal que eu não dei atenção. E eu sempre fui uma pessoa que sempre dei atenção aos meus sonhos, né? Às minhas intuições. E essa eu deixei passar, comentei com ele, ele falou, não, é coisa da sua cabeça. Não se preocupa, tá tudo bem aqui. Então, realmente, foi dissimulação, né? Minha cabeça não para. E quando eu vou tentar deitar para dormir, aí ela piora, né? Ela fica pensando o que eu posso fazer, com quem que eu posso falar. Muita gente me chama, ó, fala com fulano. Eu tento todo mundo, Dani, de verdade. Eu boto a minha cara para bater mesmo e tento todo mundo. É, você está bem mais abatida, obviamente, desde que falamos a primeira vez. Você resolveu cortar o cabelo? Como é que foi a decisão do cabelo? Então, o cabelo eu tenho, aqui não dá para mostrar, mas tem dois buracos, assim, que fazem feridas, né? Então, eu coçava muito e aí começou a cair. Porque era onde eu estava soltando aquele nervoso, né? E, nossa, daí eu falei, não, eu vou cortar. Vou cortar, eu estava me atrapalhando, faz aquelas casquinhas. E até para lavar o cabelo é difícil, porque a arde que sobe. Parece que você teve algum desfalque financeiro também, né, Karen? Você saiu de casa? Como é que foi? Parece que ele levou algum dinheiro seu também. Fala para a gente como é que está a sua situação financeira no momento. A minha situação financeira hoje, no momento, assim, eu trabalho na ONG, né? Faço trabalho voluntário, cuido da parte financeira, né? Que eu preciso ocupar a minha cabeça também. E isso me conforta muito poder ajudar outras famílias carentes com montagem de cesta básica. Nossa, a alegria de uma criança envia um chocolate. Então, a gente faz essa arrecadação toda. Mas, assim, a minha vida financeira é complicada. Como você está se sustentando? Eu estou na casa da minha tia, né? E aqui ela me ajuda demais. O pessoal da ONG me ajuda muito financeiramente. E é assim, a união faz a força. E esse dinheiro que você fez na Inglaterra, Libras e Sterlinos, isso é um dinheiro bom no Brasil. Onde ele está? Na mão do arma, de zerar, né? Ele levou tudo. Ele rapou a poupança doada. Esse dinheiro estava em uma poupança. Ele estava em torno de 15 mil reais. Ele rapou. Fora o que eu mandava semanalmente, né? É isso que eu ia te falar. Então, você mandava esse dinheiro, ele depositava na conta dele. Vocês tinham uma conta em conjunto? Como que era? Não, não. Sabe a TransferWise? Sim. Que é aquela que você manda e aí ela mesmo converte, né? Então, eu fiz para ele um TransferWise em Londres. E mandei para uma amiga que estava vindo para o Brasil. E ele pegou em Valúrios. E aí, eu mandava toda semana na conta dele. E não mandava uma vez, não, viu? Mandava uma vez, duas, três vezes na semana. Vamos tocar nesse assunto, já que o pessoal acompanha o seu caso há bastante tempo. Uma das coisas que ele alega é que não seria justificativa para abduzir o filho de ninguém, né? Vamos deixar claro que lei não tem nada a ver com isso aqui. Mas, uma das coisas que o senhor Ahmed alega é que você participava em sites de prostituição. O que você tem a falar sobre isso? Lembrando que isso não tem nada a ver com o caso. Ainda assim, ele não pode tirar o filho da residência habitual, que é o Brasil. Mas o que você tem a falar sobre isso, Karen? De onde ele tirou, né? Porque, assim, perfil nenhum, né? Então, se ele quis fazer isso, ele montou uma foto minha do meu aniversário, que ele preparou para mim, antes de eu ir viajar, aquela foto que eu estava arrumada, com o cabelo arrumado, com outro nome. Então, assim, eu não tenho o que falar em relação a isso, sabe? Eu estou trabalhando o perdão dentro de mim, né? Que é uma coisa muito difícil. Como mãe, a gente viveu cinco anos juntos. Por mais que não fosse o casamento dos reis dos céus, não era, né? Eu sofri bastante, mas era a minha família. Você perdeu todo mundo, de repente. Ficou seu filho adolescente, né, com você? Sim, sim. Seu filho está bem? Está bem, graças a Deus. Ele perdeu o irmão também, né? Perdeu. E olha o que eu vou te falar, que aí ele sente muita falta. Tanto aqui conversando até com a psicóloga e aqui com a minha tia, que também é terapeuta. O Alexandre vai ser uma peça muito importante na volta do Adam, na parte do reconhecimento, porque como o Alexandre estava sempre em casa e eu saía para a academia. Depois, né? Meu filho contando, né? Meu filho foi contando emprestações, as coisas para mim, né? Ele deixava muito o Adam comigo. Ele chegava meia-noite, ele chegava uma hora. Coisas que eu não sabia. Então, assim, meu filho foi contando as coisas que foram acontecendo, né? Que ele falou que ele ficou muito, muito com o Adam. Porque meu filho está em Santos, ele começou faculdade. Mas ele falou, mãe, eu vou estar do seu lado todo tempo. Nessa volta dele, porque a gente acredita muito. A embaixada foi muito boa em relação a isso. Acho que são um pouco mais de dez advogados que vão me defender nessa causa. Eu sempre falo muito bem do consulado, nosso consulado, nossa embaixada do Brasil no Cairo. Infelizmente, nós temos muitas dessas ocorrências aqui que chegam, passam pelo canal. Em off mesmo, que eu tento auxiliar. E eles realmente têm um preparo, né? Que tem que ter. Você vai ser consular em um país que não é signatário de AIA. É realmente um job difícil, né? De um diplomata. E eles tentam fazer o melhor que eles podem. E por falar nisso, vamos falar desse encontro que eles tiveram. Que a gente tem uma nota aqui, consular. Antes da gente chegar nessa nota consular, que eu fiquei entregada com algumas coisas. Eu gostaria de saber. O que você sabe do Armet lá no Egito? Ele trabalha? Agora que eu saiba, não. Desempregado? Desempregado. Na ocasião da visita com a embaixada, ele trabalhava? Trabalhava. Você sabe qual era o salário dele? Sei. Qual é o salário dele? Eu obtive a informação de uma moça que trabalhava com ele. Brasileira? Brasileira. Brasileira. E eu obtive o salário dele. Então, você sabia que o contra-cheque dele era tanto... E quanto é que ele ganhava, então? Nove mil e alguma coisa. Nove mil e trezentos. Ela me mandou. Esse salário é um salário mínimo no Brasil. Fazendo nove mil libras egípcias. São duzentos e noventa dólares. Que é mais ou menos um salário mínimo no Brasil. Esse é o salário que... Mas o salário que ele falou pra embaixada é de quinhentos e cinquenta dólares, tá? Que no caso são dois mil e seiscentos reais. São dois salários mínimos, aproximadamente. Que ainda assim não é tanto. Então, eu queria voltar com você nessa notinha que você me mandou, que eu achei bastante interessante. Pessoal, ela está sem contato com o filho. Não consegue falar, ter um acordo com o ex-marido pra conversar com o filho. Nem pra conversar. Então, a embaixada do Cairo, gentilmente, fez um encontro do pai com o filho, juntamente com as autoridades da embaixada do Brasil no Cairo. E aqui tem uma notinha que ela compartilhou comigo que eu gostaria de ler pra vocês. Aí diz que em companhia da assistente administrativa tal, o vice-consul Gesivan Ribeiro encontrou-se no dia 2 de março deste ano, última quinta-feira, com o menor Adem Faiz, brasileiro, nascido no dia tal. Esse encontro foi em lugar público dessa capital, Cairo, Egito, escolhido pelo seu pai, Ahmed Faiz. Que compareceu acompanhado da avó do menor brasileiro, da mãe do Ahmed. Trata-se de... Agora a embaixada vai dar uma conta pra Karen de como eles viram a criança, o estado da criança, tá? Trata-se de uma criança alegre, ativa, muito extrovertida, com 4 anos de idade, pesando 22 quilos. Que estuda na Escola Internacional Católica Francesa, em bairro nobre da cidade. Pratica natação três vezes por semana no clube Ilópolis, frequentado por classe média alta. O menor brasileiro chegou no Egito em novembro de 2022 e, segundo o pai, teve vários amigos na escola. Já tem vários amigos na escola, no clube e no bairro onde mora. Em casa de propriedade da família, onde a criança mora, na mesma rua onde moram seus avós paternos. E tem todo o carinho e atenção constante de sua avó. Adam fala português, árabe e inglês. E com seu pai fala somente português. O pai de Adam, senhor Ahmed Faiz, trabalha numa empresa tal, num bairro de classe alta. Possui uma casa e dois apartamentos em Heliópolis. E ganha 17 mil. Aí tá aqui, então, o salário, né? Que ele falou pra embaixada. 17 mil libras, que no caso são dois salários mínimos brasileiros, tá? E que equivale a mais ou menos 600 dólares norte-americanos. Então, de acordo com o pai, Adam tem sido submetido a exames médicos periódicos com excelentes resultados desde que chegou no Egito. E tem tomado todas as vacinas necessárias. Adam parece ser uma criança feliz e em bom estado de saúde. E o vice-consul registrou o encontro com fotos e vídeo que poderão ser transmitidos ao endereço eletrônico e tal. Então, nós temos essa informação aqui. Bom, de acordo com a nota consular, ele é um homem muito, muito bem de vida, né? Você sabe, ele tem muito dinheiro assim? Não. Não, porque senão ele não tava devendo 200 reais pro advogado brasileiro aqui. É porque, no caso, uma pessoa que... Como você, ganhando dois salários mínimos, vai morar num bairro de classe alta? Aí ficou um pouco... É, porque é assim, ele não, na realidade, ele não mora sozinho com a Dani, ele mora na casa dos pais. Os pais têm dinheiro? O seu tár, é que tem uma vida estável, tem um emprego estável. Agora, pra fazer tudo isso, já começa errado, Dani, quando se fala de uma escola francesa católica. Pois eu entrei em contato. Uma família 100% musulmana. Eu entrei em contato com a escola francesa, tá? Eu entrei em contato com a escola internacional católica francesa pra pedir o valor da mensalidade, que é de 8.500 reais por mês. Se ele ganha 2.600 reais, a gente tá falando em reais pra gente conseguir entender aqui, né? Porque a gente quer saber se o Adam está bem. É isso que importa, né, Karen? É isso que a gente quer saber no momento. É isso que a gente quer saber no momento. Se tá tendo alguma falha na comunicação aqui, se teve alguma falha na comunicação com a embaixada. Então, eu entrei em contato com a escola internacional católica francesa e eles me informaram que há mensalidade de 8.500 reais por mês pra um senhor que ganha 2.500. Mais uma coisa, eu entrei em contato com o clube Heliópolis também, onde ele supostamente pratica natação três vezes na semana. Só a taxa de adesão pra membros é 51 mil reais. Mas só pra eu virar membro do clube que ele faz natação, de acordo com o senhor Ahmed, 51 mil reais só pra entrar no portão. Então, eu achei que ficou desencontrado alguma coisa aqui. Bom, eu queria só saber o que conta você faz disso aqui. É tudo mentira. Ele quis fazer um circo, né? Não tem outra palavra. Ele quis fazer um circo, né? Porque o Adam é uma criança feliz sem a mãe? Vamos à pergunta, né? É feliz sem estar com a mãe? Não é, nenhuma criança é. Então, assim, o que que eles estão falando de mim, né? Pro Adam ser uma criança feliz? Segunda coisa, são salários totalmente desiguais. Então, assim, ele não tem residência própria, né? Não tem duas casas. Será que o pai dele, né? Então, não financia isso tudo aqui? O pai do Ahmed? Então, assim, a escola eu acredito que não. Porque, assim, é uma família 100% muçulmana. Tanto é que ele ensinava o Adam a fazer as orações no tapete. Então, assim, colocar ele numa escola católica, eu não sei o que que ele quis dizer com isso, né? Porque a família não ia aceitar, né? Uma vez, quando eu comentei, assim, que quando o Adam crescer, ele escolheria a religião dele. Nossa, quase caiu o mundo pra toda a família. Que nascido de muçulmano, muçulmano, você é. Sim, sim. Então, assim, colocar a criança numa escola católica, não tem nexo, né? É. Fora que é absurda a mensalidade, né? 8.500 reais. Essa é a maior metida que eu podia ouvir. 8.500 reais pra uma pessoa que ganha 2.600 reais. E o clube, 51 mil reais só adesão? É bem caro. Realmente ficou uma coisa desencontrada aqui. Você sabe se essas informações foram checadas? Não, não foram checadas. Não foram checadas. Tanto é que, assim, eu provei todas as partes dessa cartinha, né? Que eu recebi. Eu provei pro ministro que era mentira. Infelizmente, não foi checado. Mas, assim, a intenção da embaixada em ir lá, em tirar foto do Adam, de eu poder ver o meu filho, que ali ele não tem 22 quilos, ele tem muito mais, né? É, ele tá com mais de 22, eu achei isso interessante também, os 22 quilos, ele tá mais gordinho, né? Ali não tem 22 quilos. Então, assim, tem coisas que foram muito visíveis, muito na cara, mas eu vi o meu filho por esse jeito, sou grata à embaixada, porque senão nem assim eu teria visto. Uma nota da sua advogada pra mim foi, ela disse que é importante mencionar que a Embaixada do Brasil no Cairo está dando o suporte necessário, disponibilizou um escritório de advocacia lá, pra vocês entrarem com as providências pelo Egito também. Eles tiveram uma reunião ontem, que isso aqui eu já não vou entrar, porque é coisa sua. Então, mais uma vez, agradecer à Embaixada do Brasil no Cairo, por esse empenho, né, em ajudar aí e dar o suporte necessário, e mais que necessário, pro caso da Karen. Parabéns à Embaixada do Brasil no Cairo, eu sempre tenho muitas coisas boas pra falar dessa embaixada. Karen, você tem, você tem alguma esperança de ver o Adam de novo? Tenho, tenho sim. Quando? Esse ano. Juro. Eu tenho um sentido e uma intuição que eu acredito que eu vou vê-lo, assim, eu não sinto tanto ele como eu sentia antes. Mas, eu acredito sim, que em breve ele vai estar aqui. E o que mais você sentiu falta dele? O que vocês faziam juntos? Como era a sua convivência com o Adam? Que hora do dia que realmente te bate aquele desespero? A tarde, né, que eu ficava junto com ele depois da escolinha, que brincava, que tomava o TT, que a gente brincava de formiguinha e eu fazia cosquinha nele. Que ele abria a geladeira e arrancava tudo, sabe? Dá uma saudade. Dá uma saudade imensa. Dá muita saudade. Mamãe pra cá, mamãe pra lá. Papapá? Eê, quem é o neném? Cadê? Mamãe pra cá, mamãe pra lá. Mas, eu acredito que isso vai acontecer, sim. Tem coisas que só o universo pode responder pra gente. E eu sou muito grata a todas as pessoas que perdem aquele tempinho pra marcar alguma autoridade. Eu sou muito grata às pessoas que vêm oferecer ajuda. Qualquer tipo de ajuda ou até uma palavra de conforto, que eu recebo bastante, né? Acho que de uma, duas que critica, 98% estão do meu lado. E eu sei que a união faz a força e que eu não posso desacreditar, né? Claro. Se a gente perguntar, você conhecendo o seu filho bem, que conhece, o que você acha que tá se passando pela cabecinha dele hoje? De repente, ele some de casa, não vê a mãe mais. O que você acha que tá se passando na cabeça do Adam? Eu acho que na cabecinha dele, ele pensa que eu tô viajando. Entendeu? Ou que o Ahmed falou que eu larguei, né? Porque ele é dissimulado, ele é mentiroso. Então, assim, nessa parte pode haver isso. Mas eu prefiro pensar que ele tá lá, eu tô ali, que ele acha que eu tô viajando e que mamãe volta. Não vou desistir de lutar pelo meu filho. Não vou. E eu sei que isso vai ser muito forte pra abrir portas pra muitas mães aí que passam a mesma coisa que eu e que também me procuram. Eu acho que no seu lugar eu ia morrer de medo de achar que meu filho, pensar que eu abandonei, que eu deixei ele pra trás. Eu acho que eu ia morrer era disso, desse desgosto. Não, eu vou lutar até o fim, até o meu último dia. É isso que eu queria saber, onde você tá encontrando forças? Porque, obviamente, você tá abalada, você tá, e não pra menos... Eu falei com você em off, né? Eu falei, eu não sei como eu estaria no seu lugar. Eu não estaria, tá, Karen? Pra falar a verdade, eu acho que não. Não é querendo te desanimar, não. Mas cada um sabe o que aguenta nessa vida. E olha que eu sou uma pessoa muito forte. Mas eu acho que isso aí, pra mim, ia ser a minha derrota mesmo. Não dá pra mim, não. E onde você encontra essa força? Como você passa os seus dias? Então, é lá no voluntariado? Sim, tem a casa da minha tia e o voluntariado é do lado, a casa é do lado. Então, a gente, o dia inteiro pra lá e pra cá, né? O que me ajuda muito é a minha tia. Minha tia, se eu não estivesse com ela, eu também tinha caído. Mas, assim, Deus mandou isso, né? Esse resgate pra ser feito. Então, eu vou lutar por ele, porque ele viu que eu tenho força pra isso. A minha tia falou que se fosse com ela, eu já tinha morrido lá no aeroporto. Exatamente. Eu tô com sua tia. Se é bonito, eu já tava morta lá no aeroporto já. Eu falei, não, se eu tô passando por isso por nove meses já, vamos continuar. É oração, é rezar, é se manter em pé. Ontem, você mesmo falou, filhos em pé, mas ajoelhadas. Então, é nisso. É realmente uma oração. Vamos ver, então. A gente não vamos dar detalhes aqui, tá? E se ela deu, eu vou cortar. De como o processo tá andando, eu acho que não é interessante pra ela aqui. Então, o que eu posso falar pra vocês, resumidamente, é que eles estão tentando o que podem, tá? O time dela tá tentando e todas as pessoas que têm contato com ela aí. O time jurídico dela tá tentando o melhor que pode. Como eu falei lá atrás, não existe acordo bilateral do Egito com o Brasil. O Egito não é signatário de Haia. Então, é muito, muito difícil, pra vocês terem uma ideia, esse encontro do consulado com o Ahmed foi gentileza do Ahmed e do consulado de fazer isso também. Porque ele não tem que fazer nada, não. Um país não deve nada pro outro. Esse é que é o problema aqui, entendeu? Então, eles fizeram esse encontro aí pra mostrar pra mãe que a criança está bem. Ele não podia ter saído do Brasil. Que eu sempre falo daquela fronteira seca nossa lá. O Paraguai, a ponte da amizade. Da inimizade essa ponte, né? Não tem nada de amizade ali. Sinceramente, porque quantas crianças saem por ali? O que me lembra Cláudia Boldros. Aquele link que eu te passei. Um caso parecido com o seu. Outro não signatário de Haia, que é o Líbano. O Líbano também não é signatário. Não tem como tirar a criança de lá. Juiz nenhum libanês vai assinar. Não assinou pra menina sair. Depois de sete, oito anos que eles conseguiram, pelo menos, conversar com o Líbano. O Brasil conseguiu conversar com o Líbano. A garota falou que não queria voltar mais. Ela falou, não, mamãe. Vou ficar aqui. Aqui é a minha casa. Ela cresceu lá. Isso é um problema, gente. A nossa fronteira. Aquele resguardo todo. Aquele aparato todo. Documentos e documentos protegendo o menor. Em Guarulhos, em Via Aérea. Guarulhos e Galeão. Que seja. Nas vias aéreas. Nas viagens de vias aéreas. E zero na fronteira seca. Não adianta nada. O menino tá vazando pela fronteira. A fronteira seca. Isso é um absurdo. Demais. Não adianta nada. Faz sentido isso? Não adianta nada. Você tapa o buraco aqui e destampa lá. Não adianta nada. Esse monte de proteções e leis. E que uma vez eu tive uma rasurinha. Não sei de onde. Não. Tem que voltar. Tem que fazer. Que maravilha. Nos aeroportos. Mas da mesma maneira você pode passar pela fronteira nossa lá da amizade. E que tudo fica resolvido. Me chega em Madri. Madri não pede. Um documento também. Parabéns. Que é signatário de Aérea também. Espanha. Não me pede nada. Isso é um absurdo. Não adianta nada fazer um negócio todo trabalhado na pompa aqui. Com essa autorização de menores que tá certíssima. Mas fazer essa coisa toda aqui. E abrir lá. Fingir que lá. Que ali é fronteira também. Você está saindo do país. Por que ali não tem vigilância? Por que não tem? O que que acontece naquela fronteira? Essa aqui tá sem o filho. Porque ele vazou pelo lado de baixo. Ele vai sair por Guarulhos? Guarulhos você não pode nem espirrar. Guarulhos faz certo. Mas ele saiu. Ele vazou por baixo. Que é um vazamento também. Porque não temos um menino no Brasil hoje. Não tá um menino com a mãe. Não deveria ter saído do Brasil essa criança. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, Karen. Isso é um absurdo. Agora, deixa eu falar com você. A gente vai pra uma hora aí. Eu sei que isso é muito difícil pra você fazer. E eu vou te pedir uma coisa. Que eu sei que você vai encontrar no coração de fazer. Porque você é uma pessoa que tá tentando... A gente erra, né, Karen? Aqui e ali. Nós fazemos certas escolhas na vida, né? Nós escolhemos certos parceiros pras nossas vidas também. Que não são interessantes. Não vão adicionar. Aliás, vão subtrair, né? Às vezes um menor. Se você pudesse conversar com alguma pessoa que está na sua posição hoje, se relacionando com um homem estrangeiro, que também não é signatário de Aya, ou que seja signatário de Aya, né? O que você teria pra falar pra essa sua irmã aí, que tá nesse modelo, que acha que um homem estrangeiro é melhor que um homem brasileiro, que é um casamento muito mais fácil, que ela vai ganhar na loteria. O que você falaria pra essa filha? Olha, escutem a Dani. Que eu não escutei. Não dá certo. Mais cedo, mais tarde, não dá certo. É muito complicado. Existem, claro, exceções muito grandes. Eu tenho uma amiga maravilhosa, a Fer. Ela mora em Londres, com o marido dela egípcio. Um cara que tem um coração, ó, desse tamanho. Que ficou indignadíssimo com a atitude do Arnold, de tudo isso. Então, assim, existem exceções? Existem. Mas eu acredito que 95% que é dar golpe, ou faz um plano, né? Porque o Duármede foi bem premeditado mesmo, né? Todos os detalhes, as ajudas que ele teve, a cumplicidade da família também, né? Que é cúmplice de tudo isso. Tomem cuidado. Veja os sinais. Por que ele fez isso com você? Por que ele fez isso com você? Por que ele fez isso? Era a pergunta que eu queria fazer pra ele. Falar, o que eu fiz de tão grave assim pra você fazer isso comigo, até o último momento? Porque nada justifica. Independente. Se você tem problema com ele, não tem. Isso aí, a gente não quer saber. Por que ele tirou sua criança de perto de você? É, e aí ele quis fazer o quê? Justiça com as próprias mãos? Ou ele poderia muito bem ter procurado o judiciário enquanto eu tava viajando. Isso que eu quero saber. Ele pode provar algum maus tratos ou abuso seu em relação à sua criança? Ele tem como provar isso? Não. Você maltratava, abusava de alguma sorte ou jeito do seu menino? Não. Ele tava resgatando o menino da mãe megera que tava tentando fazer alguma coisa ruim com ele? Ele quis simplesmente levou o filho dele que não estava nos planos nossos ter filhos, né? Então, ele teve. E era um filho homem, então, né? Pra quem é muçulmano, você sabe da cultura. Ele não ia jamais deixar pra trás. Então, ele conseguiu a cidadania brasileira, pegou o dinheiro e levou o filho embora. Ele sabe que ele tá errado. Ele sabe muito bem que ele tá errado. Não tenho palavras pra ele. Eu falo, ah, Medi, eu tô num processo de te perdoar. Não te quero mal nenhum. Sei que você tá aí cuidando do Adam. Mas as coisas não são assim. Você tá cortando um vínculo de mãe e filho. Você não deixa eu ver. Você não deixa eu falar. Você cortou ele das nossas vidas. E não é assim. Nenhuma mãe pode ser separada do filho. Isso tá no Alcorão também. Não se separe um filho de uma mãe. Isso está no Alcorão. Ele sabe disso. Eu não sou muçulmana. Mas eu tenho o apoio de muitas muçulmanas. Agora eu tô vendo muitas. As que me reprimiam lá atrás. Depois de todas as reportagens. De tudo que eu consigo provar. Que eu provo em processo. Que eu provo no televisão. Que eu provo... Muita gente veio me procurar e ficar do meu lado. Aqui não é uma guerra. Ele simplesmente tirou o menino da escola. Porque o Adam frequenta a escola até o último dia. Tem depoimento da professora falando que o menino estava com conjuntivite. Ela pediu o que ele tava pingando nos olhos. E ele não falou. Ele não levou o menino no postinho. Então, assim. Ele tirou o menino da escola. A língua. Os costumes. O Adam mora no Brasil desde os 28 dias. Ele simplesmente pegou. E levou para um país completamente diferente. Sem me avisar. Sendo que ele podia ter... Ele teve a oportunidade de ir no judiciário. Não foi. Então, assim. São muitas e muitas e muitas coisas erradas. Violação patrimonial. Violência doméstica. Muita coisa errada. Ele levou os meus documentos. Levou os documentos do Adam. Levou os documentos da minha mãe. Que amanhã faz 24 anos de morta. Parquei que foi levar os documentos da minha mãe. Ele quis me travar de tudo quanto é jeito. Coisa que eu guardava com carinho. Porque eu perdi minha mãe com 16 anos. Para que levar os documentos da minha mãe? Carteira de trabalho da minha mãe. Levou os meus passaportes antigos vencidos. Ele levou a pasta todinha de documento. Fora as dívidas. A dívida na faculdade. Dívida com todo mundo do prédio que a gente morava. Ficou devendo para o advogado daqui. Que ele contratou. E queria que o advogado fizesse as coisas de graça para ele. Sabe? Então, assim. É muita coisa errada, Dani. Que veio, veio, veio. Fora depois que você vai descobrindo aos poucos. E vai tentando digerir, né? Mas eu não vou deixar um dia de lutar pelo Adam. E eu tenho certeza que meu filho ainda volta esse ano. É isso que a gente espera, roga e pede para a justiça dos homens. A justiça de Deus. Se Deus quiser. Ele vai voltar sim, Karen. Então, continua com a sua força. A gente gosta de ver a sua força. Apesar de cambaleada, baqueada. Obviamente, não seria o contrário, né? Estamos aqui com você. Obviamente, as pessoas que passaram por isso na vida sabem que não é fácil perder a conexão com o filho. Ela não vai ser a primeira, não foi a última. Gente, infelizmente, o ato de criança acontece toda hora. Toda hora que vem. Isso acontece toda hora. Tomem bastante cuidado. Principalmente se tem a possibilidade de um deslocamento para o exterior. Fica muito mais difícil recuperar essa criança, dependendo do país. Então, você que tem um relacionamento com estrangeiro. A gente falou lá atrás, meio que brincando. A Dani avisa. É isso que eu aviso. Não aviso contra o homem estrangeiro. É um empreendimento. Você tem que entrar parecendo... Você tem que ficar bem esperta. É como se fosse um trabalho que você tem que ficar muito atenta para não serem decepados os dedos. É um trabalho. Você acha que não? É uma instituição muito... É um animal completamente diferente um casamento com estrangeiro. Vocês têm que ficar bem, bem espertas. Não pode dormir de toca com o olhinho fechado, não. Infelizmente. Por melhor que ele seja. Enfim, às vezes as pessoas acabam fazendo coisas erradas. Pessoas boas fazem coisas ruins, de repente. E a proporção de tudo quando é no exterior, quando um relacionamento é no exterior ou com um estrangeiro, é muito maior do que de um brasileiro com brasileiro. Ou um nacional com outro nacional. Inglês com inglês. Português com português. Que seja. Certo? É muito maior o que envolve em dois países com leis diferentes. Aí, gente, vocês não têm ideia. Bom, vocês têm ideia. Olha a cara aqui desse resultado. Está aqui na tela para vocês. Né? Isso não é fácil. Bom, é isso. Pessoal, muito obrigada. Eu gostaria que vocês deixassem aqui, nem que fosse um comentário para a Karen, de algum alento, alguma palavra positiva para ela conseguir fazer esse restante. A gente não sabe se o restante dela é mais um mês, mais um ano, mais alguns anos. Nós não sabemos, mas a gente tem fé, né, Karen? Que é bem... Esse ano, você falou. Esse ano. É uma coisa que a gente tem que... Como é que eu falo? É um objetivo, sabe? Aquela coisa que você coloca como objetivo. A sua meta é esse ano, se Deus quiser. A minha meta é trazer o Adam de volta. E eu sei que a doutora Vanessa é extremamente competente, junto com o doutor Rafael, para fazer isso. Então, está todo mundo, assim, muito movido, intraseuada. E nós vamos conseguir, assim, se Deus quiser. E eu espero que as outras mamães que também passam por isso também, vão trazer seus filhos, porque não é justo uma mãe ficar longe dos seus filhos. Eu quero também poder mandar um beijo para a Raquel e um acalento no coração, porque tirar os filhos do jeito que foi hoje, assim, para mim, foi bem difícil de ver, né? Aquilo me jogou no chão. Ela está falando da Raquel, do Rio de Janeiro, Raquel Cantarelli, né? Que teve um batidão de aia no condomínio dela lá hoje e tiraram as crianças. Ela foi da Irlanda para o Brasil. Eu já tenho um pouco mais, eu já sei do processo da Raquel, porque o pessoal já entrou em contato comigo. Infelizmente, ela fez algumas coisas que custou aí a guarda das crianças, né? Então, um juiz brasileiro assinou para repatriar, voltar com as crianças para a Irlanda. E, de acordo com a convenção de aia, de onde as crianças não deveriam ter saído, onde elas nascem e vivem, residem em uma residência habitual, é o lugar que aia quer que elas fiquem, esse tratado internacional. Que o Brasil é signatário, então o Brasil apoia o que for feito. No caso, um juiz brasileiro que assinou para os meninos voltarem. E o batidão é difícil, você viu ali, né, Karen? Seis horas da manhã, vai embora todo mundo, as crianças simplesmente somem da vista da mãe, assim. É o casamento com estrangeiro, a gente fala. A gente fala. Bom, é isso aí. No mais gerais, até o próximo. Obrigada. Tome bastante cuidado, viu, gente? E você também, Karen, se cuide. Coma direitinho, se alimente, tome suas vitaminas e ore bastante. E vá, né, fazer o que você acredite, acredite mais ainda, para a gente conseguir voltar e recuperar o seu filho, né? Se Deus quiser. Obrigada, Dani, pela oportunidade mais uma vez. E espero que o próximo, Adam, já esteja aqui. Se Deus quiser. Vamos lá. A gente está na torcida aqui, com certeza. Amém. Tá bom, pessoal. Tchau, até mais. Tchau, Karen. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Como saia da depressão? Como saia da depressão? O evangelho, o livro dos médicos. Eu não... A Bíblia. Comentei a Bíblia aqui. Tá? Então, é isso aqui que me... Amém, Senhor. Aí a minha tia vem deixando. Porque eu sinto que tá... Então, é muito oração, é muita religião, é muito Deus em coração, em primeiro lugar. Mas é isso mesmo, Karen. É isso mesmo. Se apega em que e como você puder para você conseguir... Porque naquela época, a conta não tava entendendo era nada, sabe? Quando você... Fiquei, acho que 15 dias, assim. Até as meninas do revivro fossem psicólogas. Eu falei com você na época, foi a primeira vez que a gente conversou e eu falei na entrevista, é isso vai ser um caso, geralmente é um caso que tende a ser muito demorado, é uma coisa muito custosa, muito difícil. Você falou, não, vai ser tranquilo. Você não tava entendendo o que tava acontecendo ainda, não? Não, louca. Eu tô rindo de nervoso aqui. Não, louca, completamente louca. Eu não tava entendendo. Mas agora a gente tem que ter força, fé. É isso aí. E eu rezo para todas as pessoas que pegam esse processo na mão. Que elas... Isso. Ajam com muita sabedoria. Isso aí, isso aí. Falou, meu bem. Fica com Deus e a gente se... Você também. Obrigada pelo oportunidade. Beijo. Eu que agradeço também. Tchau, tchau. 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 Você desliguei que eu não sei desligar. Desligo. Ah, é aqui embaixo, sai. Tchau.